Mércia é do tipo de mãe que não dorme no ponto. Assim que soube da campanha nacional de vacinação contra poliomielite, levou a filha de 4 anos. E levei no dia 31 de maio, logo no iniciozinho da campanha. Foi super tranquilo e a parte boa também daqui é que está sendo dada também em shoppings, certo? Então tem um shopping perto da minha casa, moro em frente ao PSF, mas evitei. Fui ao shopping, fiz umas comprias, umas coisinhas de casa e já levei ela para vacinar lá mesmo. A meta da campanha para 2024 é vacinar contra polio pelo menos 95% do público-alvo, ou seja, 10 milhões e meio de crianças com menos de 5 anos de idade. Até a última atualização do painel da campanha nacional de vacinação, A estatística de cobertura vacinal era de menos de 10% do público-alvo, com 895 mil doses aplicadas. Entre as unidades da federação, apenas o Espírito Santo atingiu uma cobertura superior a 25% do público-alvo. No estado, 28,11% das crianças com menos de 5 anos receberam a vacina contra polio. O último caso de poliomielite registrado no país foi em 1989. A questão da poliomielite não é porque a gente não tem visto casos de poliomielite que as pessoas não precisam vacinar. É o contrário. É somente por conta da vacinação dessas últimas décadas que a gente não tem mais casos. Então, a gente fica muito preocupado quando existe uma campanha deflagrada, quando existe vacina à disposição e não existe a ida das pessoas com as crianças nas unidades de saúde para a vacinação. Mesmo as crianças que estão com a carteira de vacinação atualizada devem receber a vacina contra polio. Com essa eliminação do vírus, se a gente vacinar mais ou menos mais de 90% das crianças, as crianças que não estão vacinadas, elas acabam entrando em contato e também produzindo anticorpos. A campanha se encerra nesta sexta-feira, dia 14. Mas a vacina vai continuar disponível nos postos e unidades básicas de saúde.